Nintendo Ban E no vídeo de hoje vamos falar como reverter totalmente o desbloqueio e que você possa voltar a usar o seu videogame original sem risco algum de ser banido Eu seria hipócrita se eu dissesse que isso é 100% garantido e possível mas na minha opinião, pelo entendimento que eu tenho, que eu adquiri em todo esse tempo pesquisando sobre isso eu diria pra vocês que a melhor forma de fazer isso assim que você põe o seu console em modo RCM você pega um daqueles desbloqueios que tem o Recate na atmosfera ligue e você já faz a cópia da NAND você já vai lá, faz a cópia da NAND e você nem chegou a abrir o desbloqueio você não chegou a abrir nenhum jogo, nenhum homebrew então você simplesmente vai, faz a cópia da NAND e daí sim você desbloqueia o console se algum dia você precisar voltar ao original como você não jogou nada, não executou nem o Nintendo Switch não deixou o software da Nintendo ser executado provavelmente não ficou nenhum log, nenhum registro do que você fez e assim é a sua maior chance de você estar com o console original mas como eu falo, eu não tenho como dar 100% de certeza mas eu acredito, é lógico, pois o console em RCM ele não é mais original agora a questão é, será que a Nintendo vai descobrir que você pôs ou não? mas pode ter certeza que é a melhor forma sinceramente eu não imagino alguém revertendo porque o desbloqueio é tão fantástico que permite a você jogar todos os jogos possíveis só se for por causa de algum jogo original eu ainda acho que, sendo bem sincero o tanto que você economiza em jogos, bloqueia no console quer voltar ao original, quer ficar revezando para jogar jogos originais online compra um segundo Switch usa um desbloqueado, 100% offline e usa um original com jogos tudo certinho daí eu acho que misturar as coisas não vale a pena ah, puxa, mas eu posso simplesmente ir lá apagar o meu... tudo que tem no meu cartão micro SD que é o meu desbloqueio e simplesmente eu ligo ele no modo original pode, só que os logs de tudo que você fez ah, mas daí eu vou lá e apago o log eu vi que tem um vídeo no teu canal ensinando veja, eu faço o vídeo porque as pessoas me pedem como eu apago o log agora já me falaram, até que naquele site GBA Temp, diz que quando você apaga o log ele fica lacunas então a Nintendo olha lá ele tem log 1, 2, 3, 8, 15, 12 daí sabe, 15, 16, 17, 22 por que tem as lacunas? é as vezes que você apagou parece-me que quando você apaga você não apaga tudo então quando... ou você, sei lá vai que você apaga tudo mas apaga até o que tinha que ter então parece-me que quem está apagando o log está sendo banido mais rápido ainda eu já apaguei o log já entrei, não para jogar online mas já entrei no modo conectado na internet cheguei até a atualizar jogos XCI direto em cima ali, sabe apertando mais no Joy-Con em cima do símbolo do cartuchinho e não fui banido mas isso foi bem no comecinho que começaram a apagar os logs então até mesmo apagar o log não é recomendado então o que eu posso dizer para vocês pois em RCM já não é mais original e se você quiser voltar ao original faça a cópia da NAND sem você ter executado o software desbloqueio em si ter ligado o console com o desbloqueio que é a melhor chance que você tem mas como eu digo eu não posso te garantir é muito fácil para mim fazer um vídeo olha como fazer para reverter 100% sem chance de planeamento eu ia ganhar mais views ia ganhar mais inscritos só que daí se começar a dar errado daí como é que fica o caráter da pessoa então o meu intuito é sempre ajudar às vezes eu vou trazer informações erradas incompletas eu vejo uma informação de algum lugar se eu vejo que faz sentido eu venho e passo para vocês se for errado eu corrijo depois e softwares eu testo todos nem que eu não teste tanto assim quanto eu gostaria mas eu testo todos pode ter certeza se algum software for brincar o console vai brincar o meu primeiro vai estragar o meu primeiro como eu tenho cópia da NAND então a chance de eu reverter é 99,99 a NAND é a melhor coisa que você pode fazer mesmo se fosse possível fazer a cópia da NAND sem desbloquear o console ia falar faça no teu console original porque isso é uma mão na roda isso aí virou uma assistência autorizada completa para software para hardware daí já não tem jeito então espero que tenham gostado do vídeo um abração e até a próxima